É outro, guarda-me contra o Pedro. Pedro, tá aqui mais que é outro, é outro e tá trobe? Tem um lado da Bluebird, Pedro, tá me sabe que colou ele. Mano é trupear o cachorro assim, não. É outro, quem é ainda? Isso, tá foi dia que tá atingindo às 19h. Aí, mico, Pedro, tava correndo rocha de outro. Agora, me bate em 2013, 15h12. Pedro, quem é outro e tá trobe? Pedro, tá me sabe quente e seis, nove aqui. Sim, velho, tá deu até a porrada, né? Mico, Pedro, vai conhecer outro. Se eu, eu tô atingindo às 19h, às 19h. Ok, mas o que você pensa, senhora? Ai, ai, ai. Pedro, tá aqui, ó. Pedro, tá aqui, ó. Posso tentar sonar com esse botanito de bambam e chanene? Vou conhecer remoldo, né? Cunha conhecera, posso tá horta penche de curaende, né? Se eu não tenho remoldo penche. Não, tá? Por favor. Por favor, manda-me lomba. Posso, manda-me lomba. Posso. 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 Poder. Corazão. Boa noite, boa noite. Boa noite. Aqui lá vai o DJ Chamu, vale? Que vola, que vola a Cere, a Cere, Baracuba. Com família! Que não tem família, tem que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 mulheres, vale? Que não tem família, confiar em 6 casas, vale? Não é bom pai, não é? Mas comprando que o bastão está bom. Eu estou ouvindo para esta bebida na ponte, me devemos recordar na juice. Não! Canteve com uma bomba e 10 luna. Canteve com a esposa não paga para o Sandê, na mão brua. Você está comendo a casa? Você está comendo a casa? Pelo tempo, você está comendo a casa? Você está comendo o telefone? É assim, mas não vai pagar. Eu vou pular ladrão grande. Sempre a bobina, a bobina, para colocar para recorrer. É para colocar no jardim. Eu vou pular a minha casa para me cazar. Mas é assim que eu vou te casar. Eu vou me casar. Eu vou te casar para não te dar a mim. Você vai compreender? Temos que morrer. Eu vou te dar a minha casa para te dar. O que eu vou te dizer é que não é cacalaca! Não sacana a honga, dentere, galia Você adianta? Galia da À Comer da Galaca Até eu comer, me pera Até eu comer, me pera, a Tetelina Powema,amm Nepal Busione Fill Não foi Guess Não foi Guess Não foi Guess Não foi Guess O Néum Kloy Kéz O Néum Kloy Kéz Acorda sempre Pensa, primeiro que eu vou chorar Ante eu chorar ou eu vou ficar me pensa Dalla boa, grita, bragata